Oi gente a Ada não está conseguindo superar a mediana do canal de Keltner segue ainda desenhando uma grande cunha triangular o bico de uma grande figura triangular mas é muito provável que ela exploda em direção à nuvem de shimoku tão logo a btc consiga superar a mm200 vocês vejam que a btc é namorou várias vezes ao patamar de 22 mil dólares eu botar aqui no gráfico da btc no intraday vocês vejam que ontem a gente chegou a bater 22 521 e a mm200 no semanal tá exatamente em 22 470 então ela namora aquele patamar e volta namora aquele patamar e volta então enquanto a btc não superar 22 e 500 22 e 600 e se fixar lá em cima é bem provável que a cardano fique ali testando a média mediana para só explodir quando a btc se consolidar acima da mm200 e essa explosão provavelmente vai romper o topo dessa aresta é superior do triângulo e buscar aqui 1.24 1.23 que são esses três topos aqui que impuseram essa rejeição essa e essa então muita calma nessa hora porque a Ada ainda tá muito desvalorizada e é bem provável que ela devolva toda essa corretiva num pump tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com xrp e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco